Você já se perguntou como os capítulos 12 e 13 do Apocalipse estão conectados? A resposta está no mar mencionado em Apocalipse 12, 18 e 13, 1. Vamos desvendar esse mistério juntos. Nos capítulos 12 e 13 do Apocalipse, encontramos a enigmática figura da besta vinda do mar. Por muitos anos, essa conexão parecia difícil de entender, mas uma análise mais profunda revela um elo claro, o mar. Em Apocalipse 12, 18 lemos, E o dragão parou sobre a areia do mar. Logo depois, em 13, 1, está escrito, Então vi subir do mar uma besta. Esse mar mencionado em ambos os versículos, assim como o grande mar em Daniel 7, 2, refere-se ao mar Mediterrâneo. O Mediterrâneo, cujo nome significa o mar cercado por terra, desempenha um papel crucial na interpretação dessas passagens. Portanto, o mar é o vínculo que conecta os capítulos 12 e 13. No capítulo 12, o dragão é derrotado e lançado do céu para a terra. Ao chegar à terra, ele imediatamente começa a instigar a besta vinda do mar. A areia do mar, mencionada aqui, sem dúvida indica o litoral da Terra Santa, a própria borda da nação de Israel. Isso nos mostra como o cenário geográfico e simbólico do Mediterrâneo é essencial para entender a narrativa. O dragão pôr-se-á de pé lá e fará com que a besta, o anticristo, suba vindo do mar. O fato de o dragão pôr-se de pé na areia do mar e o fato de a cidade santa, Jerusalém, ser calcada aos pés por 42 meses indicam que a perseguição de Satanás na grande tribulação será levada a cabo principalmente na terra de Israel. Nestas mensagens sobre Apocalipse 13, tenho o encargo de enfatizar todos os vários aspectos do anticristo conforme nos são revelados com detalhes em Daniel, Apocalipse e segundo os tessalonicenses, de modo que os santos possam ter uma compreensão clara referente a essa pessoa maligna. Dificilmente alguma coisa no livro de Apocalipse é totalmente nova. Antes, quase todos os itens aqui são mencionados no Velho Testamento. Se quisermos compreender o livro de Apocalipse, devemos remontar as origens dos itens aqui encontrados, a sua primeira menção no Velho Testamento. Dessa maneira veremos tanto a revelação original como o seu desenvolvimento. Esse é o caso em princípio com o anticristo. O anticristo é revelado em Daniel, mas Apocalipse fornece um desenvolvimento adicional a seu respeito. Muitos de nós estamos de algum modo familiarizados com as profecias do livro de Daniel. Nestas mensagens, precisamos considerar quatro capítulos em Daniel. O capítulo 2, uma narrativa do sonho de Nabucodonosor. Capítulo 7, uma revelação das quatro bestas vindas do mar. Capítulo 8, o carneiro e o bode lutando um contra o outro. Capítulo 11, os reis do norte e do sul. No capítulo 8, um pequeno chifre provém de um dos quatro chifres do bode, e algo também brotou do rei do norte no capítulo 11. Esses dois são o mesmo. Vamos explorar mais detalhadamente cada um desses capítulos para entender melhor a figura do anticristo e suas ações profetizadas. No capítulo 2 de Daniel, o sonho de Nabucodonosor revela uma grande estátua composta por vários metais, representando diferentes reinos. Cada parte da estátua simboliza uma era de dominação mundial, culminando com um reino dividido, que podemos associar ao tempo do anticristo. No capítulo 7, Daniel vê uma visão das quatro bestas que emergem do mar, cada uma representando impérios poderosos. A quarta besta é especialmente aterrorizante, com dez chifres, dos quais surge um pequeno chifre com olhos e boca arrogante, simbolizando o anticristo. Este pequeno chifre fala palavras arrogantes contra o Altíssimo e persegue os santos do Altíssimo, alinhando-se com a descrição no Apocalipse. O capítulo 8 de Daniel traz a visão do carneiro e do bode, onde um pequeno chifre surge de um dos quatro chifres do bode, crescendo em poder e destruindo muitos. Este pequeno chifre novamente simboliza o anticristo, que se levanta em oposição a Deus e seu povo. Finalmente, no capítulo 11, a profecia detalha a luta entre os reis do norte e do sul, culminando na ascensão de um rei impetuoso, que também é identificado como o anticristo. Este rei realiza feitos monstruosos, profana o santuário e elimina a adoração ao Deus verdadeiro. Ao combinarmos essas visões de Daniel com as revelações no Apocalipse, obtemos uma imagem mais completa do anticristo. Ele é uma figura de grande poder e maldade, que se levantará no final dos tempos para desafiar Deus e o seu povo, causando grande tribulação. Entender essas profecias nos ajuda a estar preparados e firmes na nossa fé, reconhecendo os sinais dos tempos e permanecendo fiéis até o fim. A grande estátua do capítulo 2 tem quatro partes. A cabeça, o peito e os braços, o ventre e os quadris e as pernas, incluindo os dez artelhos. A quarta parte é subdividida em primeiro lugar em duas pernas e depois em dez artelhos. Os períodos de história representados pelas três primeiras partes da estátua e das duas pernas foram cumpridos, mas os dez artelhos ainda não foram cumpridos. As quatro bestas do capítulo 7 correspondem às quatro partes da grande estátua do capítulo 2. A primeira besta corresponde à cabeça, a segunda ao peito e aos braços, a terceira ao ventre e aos quadris e a quarta às pernas com os artelhos. Por fim, de acordo com a visão do capítulo 7, a quarta besta terá dez chifres. Esses dez chifres da quarta besta serão, na realidade, os dez artelhos da quarta sessão da grande estátua. Os dois animais do capítulo 8, o carneiro e o bode, equivalem à segunda e terceira bestas, que são mencionados no capítulo 7. Portanto, o bode equivale à terceira besta e à terceira sessão da grande estátua. De acordo com o capítulo 8, sobre o bode há quatro chifres, e de um deles brota um pequeno chifre. Esse pequeno chifre, que surge de um dos quatro chifres do bode, é crucial na identificação do anticristo. Ele representa um poder emergente que desafia as autoridades estabelecidas e se levanta em oposição a Deus. No contexto histórico, isso remonta ao período de domínio dos reinos helenísticos após a morte de Alexandre, o Grande, e a subsequente divisão do seu império. O pequeno chifre, portanto, simboliza um governante futuro que exercerá grande influência e poder, se opondo diretamente ao propósito divino. No Apocalipse, essa figura é ampliada e detalhada. A besta que emerge do mar em Apocalipse 13, com dez chifres e sete cabeças, retoma a simbologia de Daniel e expande a visão. Cada chifre representa um reino ou poder que se aliará ao anticristo, formando uma confederação de forças malignas no fim dos tempos. Ao entendermos essas conexões entre Daniel e Apocalipse, obtemos um quadro mais claro do cenário profético. A besta do Apocalipse é uma continuação das profecias de Daniel, demonstrando que o plano de Deus abrange toda a história humana, desde os antigos impérios até o fim dos tempos. A aliança dos dez reis com o anticristo, representados pelos dez artelhos e dez chifres, é um cumprimento das profecias que antecedem a segunda vinda de Cristo. Essa visão abrangente nos ajuda a perceber que, embora o mundo possa parecer caótico e desgovernado, tudo está sob o controle soberano de Deus. Ele revelou, através das Escrituras, o desenrolar dos eventos futuros para que seus servos estejam preparados e firmes na fé. A fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e profecias nos dá a certeza de que, no final, a justiça divina prevalecerá. No capítulo 11 de Daniel, temos dois reis, o rei do sul e o rei do norte. O rei do norte é uma sombra do anticristo, e ele saiu dos chifres do bode do capítulo 8. Se você é novo aqui no canal, saiba que aqui estudamos os mistérios do Apocalipse e muitas outras verdades bíblicas. Por favor, observe as conexões entre esses quatro capítulos de Daniel. As quatro bestas do capítulo 7 equivalem às quatro sessões da grande estátua do capítulo 2. O carneiro e o bode do capítulo 8 equivalem à segunda e terceira besta do capítulo 7. O rei do norte do capítulo 11 sai de um dos quatro chifres do bode do capítulo 8. Por fim, o rei do norte será uma sombra, um tipo do anticristo, que é o pequeno chifre que é falado no capítulo 8. Em Daniel 9, 24 ao 27, temos a profecia relativa às setenta semanas. De acordo com esse capítulo, setenta semanas foram designadas por Deus na história de Israel. Cada semana denota um período de sete anos. Após a sexagésima nona semana, um príncipe, que foi Tito, veio destruir Jerusalém e esta foi calcada aos pés pelos gentios. Durante aquele tempo, a desolação veio com a abominação. Em setenta depois de Cristo, Tito destruiu a cidade de Jerusalém. A partir daquela data até 1967, Jerusalém esteve debaixo do controle gentil. A devolução de Jerusalém aos judeus em 1967 é uma indicação de que estamos bem próximos do tempo do fim. Por meio do anticristo, a desolação com a abominação logo virá em plenitude. A besta vinda do mar em Apocalipse 13.1 é a parte crucial e derradeira da quarta besta em Daniel. Tanto em Daniel como em Apocalipse, a besta vinda do mar refere-se não somente ao Império Romano, mas, especificamente, ao anticristo. Portanto, por fim, o anticristo é a besta vinda do mar, a quarta besta em Daniel 7. Essa besta é terrível e espantosa. No passado, o Império Romano fez coisas terríveis e espantosas. No futuro, o anticristo também fará coisas terríveis para ferir as pessoas. Ambos são cruéis e espantosos. Daniel 7.7 revela que a besta é sobre modo forte. O Império Romano foi a mais forte potência pagã na história e o anticristo será também extraordinariamente forte, até mesmo forte no poder de Satanás. Assim como o Império Romano conquistou todas as potências vizinhas, de tal modo o anticristo subjulgará e conquistará todos os poderes ao redor do mar Mediterrâneo. A besta também tem grandes dentes de ferro e unhas de bronze. Os dentes de ferro são para comer e devorar e as unhas de bronze são para permanecer de pé ou pisar. Essa besta devora toda a terra e a faz em pedaços. Juntamente com todos os outros aspectos da descrição da besta, isso aplica-se primeiramente ao antigo Império Romano com seus Césares e depois ao anticristo vindouro. A quarta besta pisa o que sobeja com os pés. Tudo o que sobejar após ser devorado e quebrado será pisado pela besta. Isso foi verdade em relação ao Império Romano no passado e também será verdade quanto ao anticristo no futuro. A besta também tem dez chifres. Esses dez chifres correspondem aos dez artélios da grande estátua do capítulo 2. De acordo com a visão da grande estátua em Daniel 2, os dez reis representados pelos dez artélios são, aos olhos de Deus, a parte inferior do corpo. Entretanto, na visão de Daniel, no capítulo 7, esses dez reinos representados pelos dez chifres são exaltados como os dez chifres. No capítulo 2, esses reis são os mais inferiores e no capítulo 7, eles são os mais elevados. Quer esses reis sejam os mais inferiores ou os mais elevados depende de nosso ponto de vista. Se os observamos de uma perspectiva celestial, eles serão os mais inferiores. Entretanto, se os observamos de uma perspectiva terrena, esses reis parecerão ser os mais elevados. Além do mais, a política e os reis terrenos são, aos olhos de Deus, como as bestas selvagens que nada fazem, exceto ferir e devorar as pessoas. Mas aos olhos de Nabucodonosor, isto é, aos olhos humanos, os reis terrenos parecem ser uma estátua grande e gloriosa. A quarta besta tem um pequeno chifre, subindo dentre os dez chifres. O anticristo brotará de um dos dez chifres. Esse pequeno chifre tem olhos como olhos de homem. Os olhos aqui simbolizam discernimento. O fato de o chifre ter olhos como um homem indica que o anticristo será intelectualmente brilhante. Ele será um homem cheio de conhecimento e possuirá grande discernimento. Ele pode tanto conhecer ciência política como estar familiarizado com todos os conhecimentos científicos atuais. Lembre-se disso ao observar a situação mundial e ao ver os noticiários. Não muito depois de agora, tal homem aparecerá. Esse pequeno chifre também tem uma boca que fala grandes coisas contra o Altíssimo. Ele será arrogante ao proferir e falar palavras blasfemas contra Deus. O anticristo será um orador eloquente. Mesmo hoje, qualquer candidato a um cargo político precisa ser tanto inteligente como eloquente. Quanto maiores forem as palavras de um candidato, maiores serão as probabilidades de ele ser eleito. Quando você vir uma pessoa brilhante e eloquente falando palavras arrogantes e blasfemando a Deus, preste atenção. Ele pode ser o anticristo. O pequeno chifre terá uma aparência mais robusta do que a dos seus companheiros. Sua aparência será tão forte, tão robusta, tão imponente e tão atraente que ele será capaz de subjugar a muitos simplesmente pelo poder de sua presença. A Bíblia não nos deixa nas trevas. Ela não só revela Cristo, mas também descreve claramente o anticristo. Quando ele aparecer, seremos capazes de reconhecê-lo facilmente. Daniel 7, 21 diz, Eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O anticristo não será só arrogante e blasfemo, mas também fará guerra contra os santos. Ele perseguirá os judeus que temem a Deus e os cristãos que creem em Cristo. Daniel 7, 25 indica que o pequeno chifre magoará os santos do Altíssimo. O anticristo submeterá os santos e gradualmente os magoará. Como ele o fará, eu não sei. É mais difícil suportar o ser magoado do que o ser morto de repente. Não espere experimentar isso você mesmo. Antes, ore para que possa escapar disso. Quanto mais virmos alguém aparecendo semelhante a essa pessoa, mais precisamos orar. Senhor, se esse é ele, leva-me embora antes que venha em poder. Não quero estar sob a sua mão. Daniel 7, 25 também revela que o pequeno chifre cuidará em mudar os tempos e a lei. Essa mudança de tempos e lei refere-se à mudança das festas designadas aos filhos de Israel. De acordo com o livro de Levítico, Deus designou pelo menos sete festas anuais para o povo judeu. Por essas festas estarem relacionadas com a adoração a Deus e porque o anticristo se oporá a qualquer tipo de religião, ele abolirá todas as festas e mudará todas as leis. Essas leis referem-se às leis de Deus dadas ao seu povo por meio de Moisés. Assim, o anticristo alterará a religião judaica, abolirá as festas e mudará as leis que receberam de Deus por meio de seus antepassados. Daniel 7, 26 diz Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio. O domínio do pequeno chifre, o anticristo, será retirado. O versículo 26 também revela que o anticristo será consumido e destruído até ao fim. Embora Daniel não nos diga especificamente como o anticristo será destruído, sabemos por outros trechos da palavra que ele será destruído pelo lago de fogo. Apocalipse 19, 20 O anticristo será a quarta besta em Daniel capítulo 7 e também o pequeno chifre revelado em Daniel capítulo 8. A revelação no capítulo 8 de Daniel diz respeito principalmente a duas coisas, o carneiro simbolizando a Pérsia e o bode simbolizando a Grécia. Por toda a antiga Pérsia, especialmente na capital, foi encontrado o símbolo de um carneiro. Além disso, na Grécia Antiga havia muitos símbolos de bodes. A Bíblia usa um carneiro para representar a Pérsia e um bode para representar a Grécia. O bode neste capítulo refere-se a Alexandre, o Grande. Alexandre esteve no poder por aproximadamente 12 anos e morreu repentinamente aos 30 e poucos anos. Sua força não era como a de um carneiro, mas como a de um bode. A história nos diz que quando Alexandre, o Grande, veio para a Macedônia, ele colocou uma coroa de chifres de bode. Daniel 8.8 diz O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Alexandre, o Grande, teve quatro generais. Após a morte de Alexandre, esses generais ocuparam determinados territórios e em seus limites construíram reinos para si. Assim, após a morte de Alexandre, o antigo reino da Macedônia foi dividido em quatro reinos. Quando lemos essa profecia, escrita muito tempo antes da época de Alexandre, não podemos deixar de crer que a Bíblia foi inspirada por Deus. Enquanto lia e estudava esses assuntos há 50 anos, fiquei plenamente convencido de que a Bíblia é inspirada por Deus. Nenhuma mente humana poderia jamais dar-nos tal revelação breve, ainda que tão inclusiva. O pequeno chifre em Daniel 8 saiu de um dos quatro chifres do bode, isto é, saiu de um dos quatro reinos da Grécia e Macedônia antigas. Daniel 8, 9 diz, E de um deles saiu um chifre pequeno e que se tornou sobre modo forte para o sul e para o oriente e para a terra maravilhosa. O sul refere-se ao Egito, o oriente refere-se à Ásia Menor e a terra maravilhosa refere-se à Terra Santa. O conhecimento desse fato nos capacita a determinar a região da qual o pequeno chifre levantar-se-á. Ele virá ou da Grécia ou da Macedônia, provavelmente da Grécia. Essa é a razão pela qual ele será intelectualmente brilhante, pois, desde os tempos antigos, os gregos têm sido proeminentes por suas realizações intelectuais. Lembre-se, estamos juntos nesta jornada de descoberta e preparação. Entretanto, as profecias na Bíblia são algumas vezes um tanto furtivas. Por exemplo, Miquéias profetizou que Cristo nasceria em Belém. Embora essa profecia tenha sido cumprida, foi difícil para alguém remontar as origens de Cristo a Belém. Sua mãe Maria ficou grávida em Nazaré, não em Belém. Perto da hora de seu parto, ela viajou para Belém e lá permaneceu o tempo suficiente para o Senhor Jesus nascer. Logo após seu nascimento, Jesus foi levado ao Egito por seus pais e mais tarde para Nazaré, onde cresceu. Consequentemente, todos o conheciam como Jesus de Nazaré. Quase ninguém sabia que, de uma maneira furtiva, ele na realidade nascera em Belém. Napoleão era um descendente dos gregos. Embora seja difícil ser exato, sinto fortemente que o anticristo também será de ascendência grega. Entretanto, é difícil determinar de modo exato onde ele surgirá. Não obstante, estará, sem dúvida, de alguma maneira estreitamente relacionado com a Grécia. Essa não é minha suposição ou mesmo minha interpretação. Essa é a implicação clara em Daniel 8, 9. O anticristo certamente procederá de um dos quatro reinos do território do antigo império da Macedônia e Grécia sob o domínio de Alexandre Magno. Nesse ponto, vamos considerar, como um parêntese, o cumprimento histórico de Daniel. A cabeça da grande estátua, a primeira besta, era o Império de Babilônia, 605 a.C. até 539 a.C. O peito e os braços da grande estátua, a segunda besta, representa o Império Medo-Persa, 549 a.C. até 330 a.C. A média e a Pérsia eram como dois braços, mas tornaram-se um único império. O ventre e os quadris da grande estátua, a terceira besta, simbolizam o Império da Macedônia e Grécia, 336 a.C. até 323 a.C. Como vimos, após a morte de Alexandre Magno, o Império da Macedônia e Grécia foi dividido em quatro partes. O reino de Ptolomeu no Egito, Sirene, parte da Síria e partes da Ásia Menor. O reino de Cassandro, na Macedônia e Grécia, o reino de Lisímaco, na Trácia, Bitínia Ocidental, Frígia Inferior, Mísia e Lídia. O reino de Seleuco, na parte restante da Ásia Menor e na Síria, 323 a.C. até 31 a.C. Portanto, o fato de o pequeno chifre crescer para o sul, para o oriente e para a Terra Maravilhosa, é uma prova de que o anticristo surgirá com o origem da Grécia e Macedônia. As pernas da grande estátua, a quarta besta, são o Império Romano, 30 a.C. até 476 d.C. Os territórios do Império Romano do Ocidente incluíam a Galha, a Espanha, a Bretanha, a Itália e a metade ocidental da África do Norte. Os territórios do Império Romano do Oriente incluíam a Macedônia, a Grécia, a Trácia, a Ásia Menor, a Síria, a Judéia, o Egito e a parte oriental da África do Norte. Após 476 d.C., o Império Romano foi suspenso. Durante a época dessa suspensão, isto é, no intervalo após as duas pernas e antes dos dez artelhos, o Império Romano tem sido substituído pela Igreja Católica Romana. Daniel 8.10 diz E se engrandeceu até ao Exército dos Céus. O pequeno chifre não somente crescerá para o Sul, para o Oriente e para a Terra Maravilhosa, mas até atingirá o Exército dos Céus. Quão orgulhoso ele será! Todos sabemos que o homem teve êxito em pousar na Lua. Essa tecnologia espacial pode capacitar o anticristo a fazer algo que envolva o Exército dos Céus, inclusive os planetas e as estrelas. Hoje fala-se tanto em alienígenas e coisas do tipo, tudo isso pode ser um cenário falso de poder. O anticristo será tão arrogante, grande e orgulhoso que até mesmo ousará tocar o Exército dos Céus. Daniel 8.10 também diz que o pequeno chifre lançou abaixo alguns do Exército e das Estrelas à Terra e pisou sobre eles. Que pessoa ele será? Algo será desenvolvido no campo científico ou mesmo da tecnologia tão falado hoje que capacitará o anticristo a derrubar o Exército Celestial. O anticristo será tão orgulhoso que ousará fazer até mesmo isso. Isso já está em projetos hoje. O desejo de Elon Musk de ir para Marte reflete uma ambição maior de exploração. Elon Musk, através de sua empresa SpaceX, tem como um dos principais objetivos estabelecer uma colônia humana em Marte. Ele vê isso como uma forma de garantir a sobrevivência da humanidade a longo prazo, criando uma civilização multiplanetária. Para alcançar esse objetivo, a SpaceX tem desenvolvido foguetes reutilizáveis e naves espaciais avançadas, como o Starship, projetado para transportar pessoas e carga para Marte. Musk tem sido otimista em suas previsões, sugerindo que as primeiras missões tripuladas à Marte poderiam acontecer ainda nesta década, embora muitos especialistas considerem esse prazo ambicioso. Embora Marte seja o foco principal, Musk também demonstrou interesse em explorar outras partes do Sistema Solar, como a Lua de Júpiter, Europa, que cientistas acreditam poder abrigar vida microbiana em seu oceano subterrâneo. Outro projeto espacial de Musk é o Starlink, uma constelação de satélites projetada para fornecer internet de alta velocidade em todo o mundo, incluindo áreas remotas. Musk também já mencionou o potencial da mineração de asteroides, que poderia fornecer recursos raros para uso na Terra ou para apoiar futuras colônias espaciais. Além da colonização, as missões da SpaceX têm o potencial de avançar nossa compreensão científica do universo, realizando experimentos em ambientes de microgravidade e estudando outros planetas de perto. Os projetos espaciais de Musk têm inspirado uma nova geração de cientistas, engenheiros e entusiastas do espaço, renovando o interesse público na exploração espacial. Devemos ficar atentos a homens ambiciosos. Daniel 8, 11 diz, Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. E o versículo 25 diz, Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Isso significa que ele se exaltará contra Deus. O pequeno chifre também tirará o sacrifício acostumado. Isso significa que ele fará cessar a adoração a Deus pelos judeus. Vimos que o anticristo modificará as leis e festas judaicas. Agora vemos que ele interromperá os sacrifícios diários ou acostumados. O versículo 12 diz, E um tempo de provação foi designado para o sacrifício acostumado por causa da transgressão. Isso significa que o sacrifício sofrerá uma provação por causa da interferência do anticristo. Essa provação será devida à transgressão dos judeus. Os judeus que retornaram à terra de seus pais estão no momento em uma situação muito pobre, cheia de pecados e transgressões. Essa condição continuará até o tempo do anticristo. Embora os judeus haverão de adorar a Deus oferecendo sacrifícios a ele, ainda serão pecaminosos. Portanto, Deus ficará desgostoso com o sacrifício deles e por causa de suas transgressões permitirá que o anticristo faça com que os sacrifícios cessem. O anticristo o pequeno chifre deitará abaixo o lugar do santuário do príncipe do exército. Isso indica que ele destruirá o templo de Deus. Tal fato também implica que o templo será reconstruído. Creio que o templo será reconstruído dentro em breve. Logo depois disso, o anticristo surgirá e o derrubará uma vez mais. Daniel 8, 12 também revela que o anticristo deitou por terra a verdade. Isso significa que em relação ao anticristo não haverá nenhuma verdade. Ele abolirá e derrubará toda a verdade. A tendência da situação do mundo hoje é assim. No que diz respeito às relações internacionais, há muito pouca verdade. Com referência à renúncia de toda a verdade, o anticristo chegará ao máximo. O anticristo fará grandes coisas e prosperará. A palavra hebraica traduzida como fazer grandes coisas é uma palavra específica indicando uma prática maravilhosa e assombrosa. O anticristo fará grandes coisas, coisas que nunca foram feitas anteriormente e prosperará. Daniel 8, 23 descreve o anticristo como um rei de feroz catadura. Como vimos, a aparência do anticristo será forte, esmagadora. O anticristo também entenderá de intrigas. Essas intrigas serão palavras enganosas, enigmáticas, de dúvida e sentidos ambíguos. Será impossível dizer com exatidão o que ele está falando porque suas palavras terão um significado dúbio. Daniel 8, 24 diz Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. O poder do anticristo será o poder de Satanás. Apocalipse 13, 2 diz E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. De certo modo, o anticristo será a corporificação de Satanás. Também nos é dito que o anticristo causará estupendas destruições. Isso indica que o anticristo destruirá a um grau extraordinário. Ele destruirá cidades e mesmo nações de uma maneira sem precedentes. Não quero presenciar isso na terra. Preferiria, antes, observar isso dos céus. O anticristo também destruirá os poderosos e o povo santo, o povo de Deus. Daniel 8, 25 diz Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Isso revela que o anticristo será astuto e enganador. Daniel 8, 25 também diz que o anticristo destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Quando muitos estiverem seguros e em paz, o anticristo virá e os destruirá. Daniel 8, 25 também revela que o anticristo será quebrado sem esforço de mãos humanas. Por fim, o anticristo será quebrado por Cristo, não por qualquer mão humana. Todos esses pontos nos dão um quadro completo do anticristo como o pequeno chifre em Daniel, capítulo 8. Por favor, lembre-se de que o anticristo é em primeiro lugar a quarta besta de Daniel, capítulo 7 e depois o pequeno chifre de Daniel, capítulo 8. Lembre-se, estamos juntos nesta jornada de descoberta e preparação. Até o próximo encontro, mantenha seus olhos abertos, seu coração vigilante e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Amém.